O delegado doutor Paulo fala sobre a ação da Polícia Civil que acabou desvendando, esclarecendo aquele roubo que aconteceu aqui, roubos em dois supermercados da cidade de Corras Novas, no Pirão e aquele supermercado de João Neto. Então, três adolescentes apreendidos, esclarecidos, doutor, o fato? É, os crimes totalmente esclarecidos, né? A gente desde o início de posse dessas imagens começou a trabalhar investigando de acordo com o biotipo físico desses infratores, né? Já desde o início constatamos que eram menores e passamos a fazer um trabalho investigativo de modo a chegar, primeiramente chegamos a um indivíduo, ele não estava mais em flagrante teatro infracional, daí porque a gente interrogou ele e acabou entregando a mãe dele, né? Mas isso não tornou o fato menos grave, né? E na sequência identificamos outros dois e representamos pela apreensão desses adolescentes, que são pessoas extremamente perigosas, né? Qualquer pessoa que vê esses vídeos fica estagnada com a violência com que eles praticam os atos, né? E na manhã de hoje foi dado cumprimento a três adolescentes apreendidos, né? Eles três praticaram o roubo ao supermercado Pague Menos, no dia 11 de novembro, né? E dois deles fizeram o pierão, esse o assalto mais frequente, né? A gente espera que com esses menores apreendidos a gente possa manter a tranquilidade na cidade. E agora nesse período festivo a gente sabe que o comércio tem uma movimentação maior, então a temeridade por crimes dessa natureza torna-se maior, né? É a polícia trabalhando, chegando aos infratores e esperamos que eles respondam de acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente.